Nunca, nunca mais chega a noite Em que te vou despertar Nunca mais vou poder esperar E então ver-te sorrir Nunca mais este amor eterno Poderá-me tornar No calor do teu inverno Que te aquece a dormir Eu quero as palavras que me tocam E me dizem que sem mim não és feliz Suave A tua voz tão suave Porquê te arrancaram de mim assim? Diz-me porquê Se eu te esqueces Porquê não somos imortais? Porquê? Pergunto Não posso mais Eu não posso mais Guarda no teu peito a chama Onde irás sempre ouvir A voz de quem te ama Que te quer sentir Eu quero o teu corpo que me enche A preenche A preenche que eu só quero tocar Suave Suave Porquê? 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 Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais